Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da fábula de que em 2024 vai ser zerado o déficit do Brasil. O zerar o déficit em 2024 foi a promessa do Haddad quando quis a aprovação do arcabouço fiscal. Ele falou, olha só, eu sei que isso aqui é um monstro e coisa e tal, que é terrível, mas com isso a gente vai conseguir zerar o déficit em 2024. Vamos entender por que isso não vai acontecer, mas de jeito nenhum. Hum, essa notícia foi sugerida por Carlos, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal já está dando uma dica aqui. O PT vê como suicídio político, ou seja, não vai fazer bem para a política, a promessa de zerar déficit em ano eleitoral. O mais curioso é que eles falam isso agora que o arcabouço fiscal já está quase aprovado. Por quê? Quando era para aprovar o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal do Haddad? Não, a gente promete. É isso daí. Isso te dá uma noção de o que é uma promessa do governo Lula, né? É porcaria nenhuma. O cara não tem intenção de prometer nada. E é o que eu falo para vocês. Por que eles querem tanto esse calabouço fiscal? Porque esse calabouço fiscal, ele deixa sem punição quem descumpre a regra do arcabouço fiscal. Ou seja, não interessa que regra que tem ali. O Lula vai descumprir essa regra, já está mais do que claro que ele vai descumprir essa regra. E isso vai ocasionar exatamente nada, porque com o arcabouço fiscal não tem problema nenhum, né? Isso tem o risco, tem o potencial de jogar o Brasil 40 anos para trás. Não apenas 20 anos para trás, como a gente está vendo. Tem o potencial de jogar o Brasil lá em 1980, com inflação galopante e preços explodindo por toda hora, né? Então, está aqui, o Lula já está deixando claro aqui. O PT vê como suicídio político. Por quê? O Haddad falou que ia zerar o déficit fiscal em 2024 com o arcabouço fiscal. Aprovar o arcabouço fiscal. Vai zerar o déficit? Não vai zerar o déficit de jeito nenhum. Porque, olha só, é uma bomba. O PT se organiza para ampliar o número de prefeituras no ano que vem. Mas, espera aí, teoricamente o PT vai ampliar as prefeituras com a verba do fundão partidário do PT. O PT tem verba partidária para isso, né? O PL também vai fazer isso, né? Os partidos todos já recebem dinheiro público para fazer isso. Você está me dizendo que o Lula vai gastar dinheiro do governo para tentar conseguir voto? É lógico que vai. É evidente que vai. Sempre fez isso, né? Enfim, Bolsonaro que não fez esse tipo de coisa, devia ter feito mais no final das contas, né? Enfim, a cúpula da legenda vê com o suicídio político zerar o déficit. Ou seja, empurra o déficit mais para frente. Para quanto? Para 2025? Não, pô. 2025 já perde 2026, cara. 2026 já é a reeleição do Lula. Ah, é suicídio político também, pô. Não pode. Sabe quando que o PT vai zerar algum déficit na vida? Nunca. Nunca que vai. Ainda mais agora. Deviam ter deixado o teto de gasto. Se tivessem deixado o teto de gasto, ainda dava algum medinho no Lula de tomar um processo de impeachment e coisa e tal. Com o arcabouço fiscal, não está nem aí, né? Já está aqui, o pessoal já está explicando aqui a opinião do Estadão, né? Então, isso aqui é aquela coluna escrita pelo Estadão em que eles falam que a LDO já dá a entender que esquece esse negócio de déficit fiscal. O Lula já está cagando para isso, já quer torrar dinheiro à vontade, já. Olha só, ela está dizendo que ele quer que o governo, que o Congresso, autorize o desconto para fins de apuração da meta fiscal um valor de 5 bilhões do PAC. Em tese, 5 bilhões seria como se... Aquele que o Lula falou que não é investimento, não é gasto, é investimento. Cara, investimento é gasto. Todo investimento é uma forma de gasto, é um tipo de gasto, pô. É gasto do mesmo jeito. Ele quer fazer isso para quê? Para tirar do teto de gastos isso daí, né? Para tirar também da meta fiscal, porque, lembra, o arcabouço fiscal continua tendo uma meta fiscal. Tirando isso, pronto, é mais dinheiro impresso, né? Ainda tem mais coisa aqui, eles querem tirar os precatórios, querem dizer que precatório é despesa financeira, né? O que é um absurdo, não tem aqui, como ele diz aqui, distorce os conceitos mais básicos da contabilidade pública. Não, precatório é despesa primária, é coisa que o governo devia ter pagado para alguém, não pagou, a pessoa entrou na justiça, a justiça concedeu, falou para o governo, tem que pagar mesmo. Aí agora o governo quer dizer que isso aí é despesa financeira? Não, é despesa primária, né? Quer fazer isso para quê? Para torrar mais dinheiro. Essa é a briga do governo Lula, gastar, 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 gastar. Não se fala, não se cogita no governo Lula em conter gastos, em diminuir o tamanho do Estado, de forma alguma. Realmente é muito triste isso, porque a impressão que dá é que muita gente na população não tem a noção do custo que é isso, no custo que isso vai representar para toda a população brasileira ao longo de anos e anos. Estado que começa a crescer muito, ele começa a consumir muito. E ele tipicamente consome num sentido que não tem como voltar atrás. Para diminuir o Estado é uma dificuldade danada para crescer essa festa. Todo mundo quer crescer, quer mais despesa, quer mais gasto, né? O Armínio Fraga, um dos culpados pelo Lula ter sido eleito, né? Armínio Fraga, esses isentões de São Paulo. Eu culpo eles pelo Lula ser eleito. A esquerda era normal, a esquerda ia votar nele mesmo. O Nordeste sempre votou com o Bolsonaro, não é culpa do Nordeste a eleição do Lula. A culpa é da isentosfera de São Paulo. Esse pessoal que podia ter a cabeça no lugar, podia ter olhado para a situação e falado é, eu não gosto de Bolsonaro. Tudo bem, esse é o direito, você pode não gostar do Bolsonaro. Eu não gosto de Bolsonaro, mas entre Lula e Bolsonaro, caramba, Lula vai ser uma regressão tão grande na economia. Bolsonaro, bem ou mal, tem o Paulo Guedes ali, está fazendo um governo razoável e coisa e tal. Caramba, vamos para o Bolsonaro. Não, o pessoal ficou aqui, não. Ai, não, Bolsonaro fala palavras muito duras. Bolsonaro fala coisas muito ruins. Vamos votar no Lula, que o Lula é um democrata. Aí, por causa de idiotas como esse daqui, que a gente está com essa porcaria desse jabuti no alto da árvore. Então, é isso daí, né? Ele agora reconheceu que, de fato, o governo Lula não está se esforçando nem pouco para reduzir o problema da coisa. Ele só quer ver o problema do lado da receita, só quer arrecadar mais. Não está olhando nada da despesa, poderia ser muita coisa a ser feita pela despesa, diminuir o tamanho do Estado. Não vão fazer isso, cara. É, é isso daí. Realmente triste. Vamos ver onde é que vai parar esse negócio. Talvez seja um suicídio político mesmo, porque eles estão achando que vão gastar esse dinheiro todo e vão conseguir ter resultado, mas do jeito que eles estão fazendo merda, vai acabar voltando contra eles isso tudo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.